No evento realizado no Palácio das Esmeraldas, foram divulgadas as 150 escolas goianas que tiveram os melhores resultados em alfabetização em 2023. No mês de maio, elas vão receber a quantia de 80 mil reais cada uma, referentes ao prêmio Leia, que tem como meta principal estimular a alfabetização de crianças na idade certa. Uma criança ao chegar no segundo ano do ensino fundamental e poder ler. Às vezes as pessoas pensam, poxa, mas isso é normal. Não, não era. Não era. Se você tinha ali um nível, tá certo, de mais de 70% das crianças analfabetas. Então nós estamos mudando isso. A premiação foi instituída pelo programa Alfa Mais Goiás e a avaliação das escolas é feita pelo Centro de Políticas Públicas de Avaliação da Educação. Goiás sai à frente, o processo de alfabetização teve um crescimento extraordinário, tem um marco na escala do Saeb, que é referência nacional. Hoje esse marco mostra o Goiás, um dos primeiros colocados aí, demonstrando que 66% das crianças estão completamente alfabetizadas. Os institutos envolvidos no programa destacam a importância de promover o engajamento de governos, sociedade, professores e alunos na busca pela proficiência dos estudantes matriculados no segundo ano do ensino fundamental. O Estado se junta aos municípios, aos prefeitos, às prefeitas, aos secretários, às secretárias e se junta também com um conjunto de estratégias pedagógicas, com formação, com material didático e com outras estratégias de gestão. E uma das estratégias dessa política é o prêmio, certo, o prêmio que é um incentivo. E Goiás tem um diferencial, que é o envolvimento das lideranças nesta política. Nós já sabemos e as evidências mostram que não bastam ações pedagógicas para resolucionar o problema. É importante a gente ter a liderança envolvida. E quando a gente vê um evento como esse, com a presença da secretária, do governador, gastando seu tempo, investindo seu tempo em alfabetização, a gente percebe que esse envolvimento faz toda a diferença. Obrigado. Obrigado. Obrigado.